Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Love you, love you, love you, be your mom Ow, ow, ow Miao, miao, miao Ow, ow, ow Miao, miao, miao Ow, ow, ow Miao, miao, miao Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Love, love you, love you, be your mom Ow, ow, ow Miao, miao, miao 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 Ow, ow, ow Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Giramile seus bichinhos Mamãe e papai, assistindo Giramile, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramile Mili, mili, beijos pra você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramile, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Por boletinha Tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, boletinha Tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A gira mini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A gira mini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Mamãe e papai Assistindo Gira Mili Os seus filhos aprendem Conteúdos belimune Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili Mili beijos pra você Gira Mili Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá, milha amigos! Embarque em nosso ônibus Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal! Mili Mili beijos! Hihihi Cabeça, ombro Jínio Pé Jínio Pé Cabeça, ombro Jínio Pé Jínio Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro Jínio Pé Jínio Pé Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro Jínio Pé Jínio Pé Olho genitá, genitá Olhos ouvidos, boca e nariz Olho genitá, genitá Agora sem cabeça e nem ombro Joelitá, genitá Joelitá, genitá Olhos ouvidos, boca e nariz Joelitá, genitá Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé e pé Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé Pé e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem nada a Everything back Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head, your shoulders Your knees and your toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Eyes and mouth and ears and toes Eyes and mouth and ears and nose Eyes and nose Eyes and nose, knees and toes Eyes and toes, knees and toes Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica! Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal! Mili Mili Beijos pra você! Olá, Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z, E, F, S, T, U, V Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, E, Z Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Tchau, tchau Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Tchau, tchau